Vamos lá, gente! Eles estão meio devagar hoje, mas não liga não! O adorador é tudo o que eu sou, adorador, assim tu me esporrou, quem poderá calar a voz do coração? Se eu subir ao céu, eu sei que lá está seu pergulhar, mas não vou controlar, nunca poderei me alzentar no teu olhar. Tu és o Deus que me solta, me solta, Tu és o Deus que me vê, não tenho todas as respostas, Mas de uma coisa sei, por como a minha vida te adorarei. Adorarei, adorarei o que sei, adorarei o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem adorarei. Adorarei o que sei, adorarei o que sou, nada pode calar o adorador. Não existem visões que contenham a voz de quem adorarei. A voz de quem adorarei o que sei, adorarei o que sei, adorarei o que sei, adorarei o que sei. Senhor Glorifico o nome de Jesus Aleluia Obrigada Senhor por esse dia Por essa oportunidade Por esse privilégio de estar na Tua obra E fazer a Tua vontade Senhor Fazer de todo o nosso coração Obrigada Deus Por esse compromisso contigo Obrigada por tudo Senhor Que o Senhor tem nos dado Obrigada pelas portas que o Senhor vai abrir Nas nossas vidas Na vida do Teu povo aqui hoje Obrigada por cada pessoa presente Por quem não pôde vir Abençoa Deus Consagra cada criança neste lugar Que o Teu poder seja derramado Sobre a vida delas Abençoa Senhor as crianças Necessitadas As crianças que precisam Senhor De uma cura De um milagre Eu Te peço Senhor Que o Senhor abençoe A vida do Teu povo Em concordância com o Teu servo Eu recebo Senhor Eu recebo Senhor E eu creio Eu tenho certeza De que o Senhor já agiu hoje aqui E que essas pessoas vão sair daqui abençoadas Obrigado meu Pai Que o Senhor possa ser glorificado Que o Senhor receba esse louvor Nós dedicamos essa festa ao Senhor Porque é o Deus que nos proporciona a paz A alegria A fé A direção E também nos dedicamos De todo o coração A Tua obra Tua serva Tua serva Cantora Juliana O seu pai Apóstolo Valdemir Santiago Sua mãe A Bíblia Sileia Em quem O Senhor tem confiado Tem colocado essa obra em seus ombros De força De direção Aqui estão as crianças Meu Pai O futuro da Tua igreja Futuros obreiros Futuros pastores Esposas Missionários Que a Tua mão esteja sobre cada um deles Que o Teu nome seja Glorificado Senhor Derrama sobre o Teu povo A Tua presença Derrama sobre a Tua igreja A Tua presença Senhor E faça com que Haja alegria Nos Seus corações No nome de Jesus Obrigada Senhor Mais uma vez Por tudo que o Senhor Nos proporcionou aqui As brincadeiras Os prêmios Senhor A felicidade dessas crianças A alegria no rosto delas Eu te agradeço por tudo Senhor Pelo que o Senhor providenciou E pelo Senhor Sempre falar Na minha boca Eu sei que eu não sou nada Eu sei que eu não conseguiria Eu não consigo nada sem Ti Senhor Eu Te agradeço muito Por tudo Obrigada Diga sim Papai do céu Eu Te agradeço Pela minha família Pelos meus amigos Pelos meus amigos Pela minha saúde Por eu ter o que comer Por eu ter onde dormir E eu quero que o Senhor Proteja Sempre A minha vida Vamos Combinar assim Eu Te amo Pra sempre E o Senhor E o Senhor Cuida de mim Amém Glória a Deus Palmas bem forte Pra Jesus Bem forte O mais forte Que você conseguir Isso Muito lindo Mais forte Mais forte Obrigada Obrigada Jesus Quem gostou Da nossa festinha Quem gostou Agora a gente vai sortear os prêmios Tá Isso Pra todo mundo As músicas já acabaram Vai ter um Uma lembrancinha pra vocês Com todo o nosso carinho E Eu queria agradecer Por vocês terem me convidado Se convidar de novo Eu volto Tá Obrigada Deus abençoe vocês Um beijo no coração Fiquem com Deus Tchau Deus abençoe Tchau